Eu fiz, os meus melhores amigos até hoje, a maioria dos meus melhores amigos são da origem do esporte, quer dizer, tem uma relação de zero interesse, no esporte é todo mundo igual, o interesse é ter um nível social, econômico, cultural, é todo mundo igual, e tive o prazer de jogar um esporte coletivo que você depende dos outros, não é você somente, quer dizer, nessas horas eu vejo até as trilhas, não me veredei para o tênis, que é um esporte individual, e achar meio maçante também, passar duas horas batendo no paredão ali, confesso que o papai foi jogador de tênis a vida toda, mas o basquete para mim foi uma grande paixão, parei de jogar por questão de saúde, eu rompi o ombro duas vezes, na terceira tinha que operar, não vou viver disso, vou ser atleta profissional de jeito nenhum, mas essa integração do esporte na minha vida é fundamental, até hoje eu sou esportista, desde que eu me conheço por gente, eu nunca parei de ser esportista, nunca, nunca parei, e eu dou, usando o Dei Valor aqui, eu dou o maior valor a me relacionar com esportistas, além do mundo empresarial, além do mundo universitário, além do mundo acadêmico, mas atleta para mim é um ser distinto, duas coisas que eu aprecio muito assim, é quem gosta de cachorro e quem é esportista, eu acho que são pessoas diferenciadas, conseguem apreciar outras qualidades do mundo da gente. É, cara, é interessante, e o basquete tu jogou até o terceiro ano, como é que foi? O basquete eu joguei dos meus 12, 13 anos, eu comecei como mini, joguei até o juvenil, quase adulto, e foi numa trajetória de 10, 11 anos de basquetebol, jogando ali no circo militar, depois fui para o Náutico, a maior carreira minha foi no Náutico, terminei a carreira no BNB, tivemos a oportunidade de integrar a seleção cearense em todas as categorias, teve um encontro agora do Náutico, dos veteranos, do campeões de 86, e eram quatro atletas novinhos demais, a gente era infanto e jogou adulto, a gente foi campeão adulto com um time quase tudo de gurizinho, e a gente encontrou no Náutico, a gente era os mais caçulas agora no encontro do Náutico, foi muito bacana, reuniu 70 atletas de basquete, e de todas as idades, todos os nítulos, pessoas extremamente importantes na nossa formação, não só os treinadores, como as pessoas mais velhas, quer dizer, até hoje, a gente tem vários encontros do pessoal do basquete, tem um grande irmão nosso, que é o Dé, o Bado Dé, que é um encontro ali de... Foi meu professor no Ideal. Foi professor, você é no Ideal, foi Ernesto? Foi. Foi um bom professor? Foi, foi. Foi, né? A gente puxa a orelha dela.